Oiê, tudo bom com vocês? Até que enfim, né? Depois de tanto vocês me pedirem, eu vou trazer um vídeo completo sobre as utilidades, as 10 utilidades do creme nívea de latinha. É esse o meu queridinho. Mas antes eu quero deixar claro rapidamente duas coisas. Primeiro, esse vídeo não está sendo patrocinado. Segundo lugar, eu uso creme nívea desde a gravidez da minha filha. Isso, ela completou 38 anos, né? Então não é de hoje, né? Porque muitos de nós acreditamos, eu também acreditei no passado, que existem cremes milagrosos, né? Que em um dia, em duas vezes que você usa, a tua pele fica esticadinha como se tivesse feito um procedimento. Eu já caí nessa, já comprei cremes importados caríssimos. Mas o único que me resolve, que ameniza, vai lá a primeira dica, ameniza as rugas de expressão. Eu tenho 63 anos? Lógico, não é somente o creme nívea. É bom deixar isso bem esclarecido. É qualidade de vida, é tomar muita água, é ter o intestino funcionando, né? Que afeta diretamente a pele. É ser feliz, né? Como isso afeta a pele, né? Uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes. Nós sabemos tudo disso, né? Porém, eu agora na pandemia, eu só estou usando ele antes de dormir. Todas as noites eu uso ele antes de dormir. Eu me espalho bem depois de tomar banho nessa região, no colo e vou dormir. A segunda utilidade do creme nívea, pasmem. Eu vou fazer uma demonstração para vocês. Esse, inclusive, está novinho. Eu vou abrir aqui na frente de vocês. O outro está acabando. Ó, pasmem que eu descobri há uns poucos anos atrás. Nem lembro o quanto. Ó, olha só. Eu passo o creme nívea na região onde eu passo o perfume. É isso mesmo que vocês estão pensando. Ele fixa o perfume. Já vou aproveitar e vou mostrar para vocês o perfume que eu uso. É esse aqui, simplesinho, do Boticário. Angel Doti. Eu estou amando ele. Já é o segundo frasco que eu estou usando. Aí você pega seu perfume e vai lá no... Deixa eu espalhar mais um pouquinho. Vai lá, ó. Uma gotinha só. Ai, uma delícia esse perfume. Também não é propaganda não, viu? Ó, e aqui nas áreas onde eu coloquei o creme. Você tem a certeza que vai fixar o teu perfume por o dia inteiro. Por um longo período. A minha pele, ela fixa bem o perfume, né? E depois com o creme nívea, que eu descobri toda vez que eu vou passar o perfume. Eu passo antes um pinguinho, né? Do creme nívea aqui, aqui e aqui. Vocês vão ver a fixação. A terceira utilidade do creme nívea, que pra mim foi até uma surpresa. Eu tinha, porque nunca mais apareceu. Psoríase palmo plantar. Nas mãos e nos pés. Eu sofri demais uns anos atrás. Chegava até abrir umas bolhas e sangrava. E a minha dermatologista me sugeriu pra eu passar creme nívea, antes de dormir nos pés. E colocar só um pinguinho de... Sabe o que você passa no bumbum de criança? Hipogloss? Faz uma misturinha creme nívea e hipogloss e coloca uma meia. Olha, eu acredito que um mês, um mês e pouco, foi sumindo, foi sumindo. E nas mãos também. Eu, toda hora eu lavo mão, né? Isso não é só por conta da pandemia. Eu já tinha esse hábito de toda hora lavar a mão. E como eu tenho pele muito ressecada, de seca pra ressecada, eu preciso toda hora... Então eu lavo mão, já deixo ali, até na pia do banheiro meu creme nívea, já passo nas mãos. Olha, nunca mais eu tive crise de psoríase. Lógico, psoríase é emocional. Eu acredito que de uns anos pra cá, desde que eu aderi o estilo de vida minimalista, eu fiquei bem menos desestressado. Então associou, né, menos estresse com essa receitinha dela, creme nívea, hipogloss e meia. E vai dormir. Um mês, praticamente, voltou o normal da pele. E nunca mais eu tive psoríase também. Não pelo creme nívea, claro. Ele apenas hidratou bastante, né? Mas, nunca mais eu tive. Outra utilidade do creme nívea, é que quando eu ponho o biquíni, todo mundo fala, né? Nossa, você não tem estria na barriga? Teve dois filhos e engordou tanto? Não tenho. Porque nas minhas duas gravidez, eu passava muito creme nívea na barriga, juntamente com óleo de amêndoa. Então, conforme ia esticando minha barriga, ia hidratando e não ia abrindo a pele com as estrias. Então, pra mim, até hoje, eu não tenho estrias. Graças ao creme nívea, lógico, né? No corpo, eu uso aquele outro que é pro corpo. Mas, na gravidez, eu usava o de latinha com óleo de amêndoa. Então, aí, um alô pras grávidas, né? Outra utilidade, como eu faço tudo em casa, faço pé, faço mão, faço hidratação, faço tudo em casa, é para as cutículas. Ó, eu pego bem pouquinho, tá vendo aqui? Tá vendo, ó? E eu ponho aqui, assim, em volta. Sabe, bem pouquinho, não precisa ser muito, ó. Ó, deixa, assim, uns cinco minutinhos, uns dez minutinhos, hidrata a cutícula e fica bem molinha quando você vai tirar a cutícula, sabe? E quando começa a crescer a cutícula, quando eu não passo creme nívea, eu reparo que aquelas pelinhas da cutícula começam a levantar. E com o creme nívea, não levanta, sabe? Então, ela, além de sair inteira, né? Com um alicate bom, lógico, né? A cutícula sai inteirinha, amolece, hidrata e não sobe as pelinhas. Quer coisa melhor que isso? Aí eu adoro o cheirinho. Então, né, uma delícia. Bom, outra utilidade é pós-barba. O meu filho rouba, sempre, eu sei. Não compra, ele rouba o da mãe. Pós-barba, como ele tem a pele muito sensível, fica aquela irritação, né? Então, ele passa pós-barba, o creme nívea, ele também tem pele seca, para a pele oleosa não é indicado. E não fica aquele, sabe aqueles pontinhos de irritação vermelho? Então, resolve muito pós-barba. Outra utilidade, eu uso o creme nívea de latinha para máscara facial. Depois que eu faço aquela esfoliação com clara de ovo e açúcar, tem a receita aqui no canal, eu coloco o creme nívea em tudo, mas pescoço, colo e fico mais ou menos por duas horas. Depois eu retiro e passo bastante água gelada. Vocês vão ver a diferença do teu rosto. Mas, gente, eu quero que todos entendam o seguinte, a idade chega para todo mundo. O creme nívea, ele não é milagroso, porque as rugas vão aparecer com a idade, esse bigodinho chinês também vai surgir com a idade. Eu me aceito muito bem como eu sou, mas eu quero ter uma pele saudável. Sabe aquela pele viçosa e saudável mesmo? Eu faço questão disso. E o creme nívea ameniza esses traços de rugas, mas você vai continuar mesmo fazendo essa hidratação. Ela ameniza, não fica aquele ar de cansada, sabe? Ele ameniza. E outra coisa também é para as crianças. Eu uso isso muito no meu neto, esse de latinha. Quando ele vem aqui, aqui tem uma parte lá embaixo, na área de lazer, que é terra. Ele anda de bicicleta, de patinete, cai, joga futebol, joga basquete, cai, vive ralado. Quando eu subo, o joelho dele está preto. Sabe quando está ralado, está sujo, com terra, preto? Eu hidrato o joelho dele e as partes que estão, sabe que ralou? Ou no chão, ou na terra. E passo, deixa super hidratada a pele. E você também, se tiver um joelho bem áspero assim, passe creme nívea, que você vai ver a diferença. Eu já comentei até aqui no canal, que o creme nívea também serve como demaquilante. Eu já contei, né? Que eu fui para a praia, esqueci meu demaquilante em São Paulo, me vi num apuro danado. Peguei o creme nívea, retirei a maquiagem. A única coisa que ele não retira é se você usa o rímel à prova d'água, aquele que fixa bem. Esse, ele realmente tem maior dificuldade. Mas se você usa rímel normal, é um ótimo demaquilante. Para quem usa base, pó, eu não uso nada na pele, né? Eu uso nos olhos. Mas ele tira, para mim, melhor que um demaquilante. Outra ótima utilidade do creme nívea, sabe quando você seca o cabelo e ele fica elétrico, fica meio espetadinho? Você pega o creme nívea, passa só um pouquinho na tua mão, mas só um pouquinho mesmo. Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu fechei tão bem. Quando é novo, né? Ó, só isso, ó. Você faz assim, ó. Ó. E faz assim, ó. Tipo, ele abaixa, sabe os elétricos que ficam aqui? Principalmente o cabelinho novo. É sensacional. Eu uso também no cabelo para hidratação. Minhas amigas falam, nossa, você hidrata o cabelo com creme nívea? Para mim, tem um efeito muito bom. Eu não tenho uma periodicidade muito certa. Geralmente, cada dois meses, quando eu percebo que meu cabelo está meio ressecado, eu lavo normal com o meu shampoo, passo assim, sabe, uns três dedos e entra assim, sabe? Penetra bem no cabelo, aí fica um efeito molhado. Eu fico em casa o dia inteiro com aquilo. Só no banho da noite que eu vou retirar. Ele gruda um pouquinho no cabelo. Mas aí eu lavo com sabão de coco, tiro todo o creme nívea e aí eu lavo com o meu shampoo normal. Para mim, eu vejo até um brilho diferenciado. Olha, com essas dicas, eu nem preciso mais de outro creme. Creme nívea realmente resolveu minha vida. Eu economizo com vários cremes. Eu minimizei todos os meus cremes específicos que eu usava para demaquilante, para áreas específicas, cotovelo, joelho, para a área dos olhos, das rugas, pescoço, mãos. Realmente, eu apliquei minimalismo nos cremes e o creme nívea resolveu. Se você gostou desse conteúdo, dá um like. Beijo, beijo.